Ganhou aquele presente e não gostou? Ou ficou apertado? Ou já veio com algum defeito? Calma, pode haver solução. De acordo com o Procon, é comum nessa época acontecer as famosas trocas de presentes. E é de costume também as empresas adotarem esse hábito. Bom, inicialmente a gente tem que esclarecer que não é todo presente que dá esse direito à troca ao consumidor. Se o presente não apresenta nenhum vício, nenhum defeito, e a causa da troca é simplesmente porque a pessoa não gostou ou porque a cor não agradou, ou porque é repetido, porque ficou pequeno. Esse tipo de reclamação não dá o direito da troca, porque é um simples descontentamento com o presente. Então o fornecedor não tem a obrigação legal de fazer essa troca só por conta desses fatos que eu acabei de dizer. As trocas são sim possíveis, principalmente em casos de defeitos do produto. Em contrapartida, se o cliente não gostou, pode tentar a troca ou obter um crédito com o estabelecimento em questão. Olha, mesmo quando o presente não agradou, ainda existe a possibilidade de fazer a troca, porque é comum o comércio fazer essa troca mesmo sem imposição legal. Porque é uma prática que é usada há muito tempo e fideliza o cliente. Então mesmo se não tiver nenhum defeito, nenhum vício neste produto, ainda vale a pena entrar em contato com o fornecedor porque pode sim ter alguma política de troca daquele consumidor. A maioria dos fornecedores fazem esse tipo de troca. Agora, se o produto possui algum defeito ou algum vício, se ele é um bem considerado não durável, ele tem 30 dias, o consumidor, ele tem 30 dias para notificar o fornecedor daquele vício e daquele defeito. Agora, se ele é um produto considerado durável, ele tem até 90 dias da data do conhecimento daquele vício para estar acionando a garantia legal, que é o conceito desse prazo de 30 e 90 dias. A partir do momento que ele faz esse acionamento, o fornecedor vai ter um prazo de até 30 dias para estar resolvendo este vício. Se ele não conseguir sanar esse vício nesse prazo de 30 dias, daí sim aparecem três opções para o consumidor. Ele pode exigir a troca por um produto igual, análogo, com as mesmas condições, qualidades, especificações. Ele pode exigir a devolução integral do dinheiro com os acréscimos legais. E, por fim, mesmo com o defeito ou vício ele optar por aquele produto, ele pode exigir um abatimento proporcional do preço. Na internet também há trocas e ainda é mais rígido. Na internet é um meio de compra onde você não tem o contato físico com o produto. E o Código de Defesa do Consumidor, ele garantiu o direito de arrependimento para essas compras que são realizadas pela internet. Ou por qualquer outra maneira não presencial, até por telefone vale também. O que consiste o direito do arrependimento? Se eu comprei algum produto e eu simplesmente não gostei, você não precisa nem dar a justificativa. Você tem sete dias para realizar o cancelamento daquela compra. E esse prazo ele começa a contar a partir da transação ou daquele recebimento do produto na tua casa. Onde você teve a oportunidade de verificar e optar se ele quer ou não ficar com aquele produto. Tchau!